Boa tarde, gente. Eu queria falar que esse programa que o município está implantando agora, eu acho importante porque mostra a preservação do meio ambiente, o incentivo da prefeitura com os munícipes para que tenham cuidado com a plantação, com as plantas, com as árvores e tudo, e incentivo a geração nova que está vindo a cuidar das árvores que tem um monte delas aí.